E no vídeo de hoje galera, vou estar ensinando aqui pra vocês a como está alterando aí o modo de menu aí do seu celular Android Ou seja, se você está com um celular novo, você comprou um celular de alguém e pegou E se você arrasta pra cima assim, na hora que você arrasta pra cima não aparece nenhum menu como por exemplo aqui o meu Se eu arrastar pra cima, abre o menu aqui ó, como vocês estão vendo, se eu arrastar pra baixo, eles são meus menus E tem celular que não tem só função aqui de arrastar pra cima, abrir o menu de aplicativo Ele só tem a função de arrastar pro lado aqui e mostrar os aplicativos E daí é até meio chata, porque eu particularmente gosto dessa função aqui de arrastar pra cima e mostrar o aplicativo E daí eu vou estar ensinando vocês a estar colocando essa função aí do aparecer o menu, arrastar pra cima e mostrar o aplicativo E também ensinando a vocês como está atirando se vocês não quiserem E daí tem também essa outra opção aqui que é mostrar o ícone aqui de menu do seu celular aqui Por exemplo aqui, eu posso arrastar pra cima que vai aparecer os aplicativos Como vocês viram aqui E também eu posso apertar aqui nesse ícone aqui ó, que vai aparecer os aplicativos Vou estar ensinando vocês também, Atari colocando isso e Atari tirando também esse menu aí de aplicativo Mas antes, se você é novo no canal, já se inscreve aí no canal Deixa aquele like maroto se esse vídeo te ajudar E ativa o sininho da notificação pra você não estar perdendo nenhum vídeo como esse Então sem mais delongas, bora lá pro vídeo O que é que vocês vão estar fazendo Eu vou estar vindo aqui nas configurações Você vai aí nas configurações do seu celular Android Abre aí o aplicativo de configuração Aí você vem bem aqui ó, em tela inicial Clicando em tela inicial, você vem bem aqui ó, aparência da tela inicial Deixa eu colocar aqui, veja que tá aqui, aparência da tela inicial Tá aparecendo aqui ó, tela inicial e de aplicativo Ou seja, vai tá aparecendo a tela inicial e a função de eu arrastar pra cima e mostrar o aplicativo Se eu deixar apenas tela inicial aqui, como vocês já estão vendo aqui ó Eu vou aplicar Daí se eu deixar só isso Vou voltar aqui, vai demorar a carregar um pouco Se eu arrastar pra cima agora não vai aparecer mais aplicativo aqui Acabei apertando no aplicativo da mensagem aqui ó Veja que eu tô arrastando aqui pra cima e não tá indo Não tá indo, só aparece só a lupa aqui de pesquisa E até o botão aqui sumiu o botão de aplicativo, como vocês estão vendo lá Agora eu vou voltar aqui, vou deixar como tava antes, cadê? Você vem aqui em tela inicial, como eu disse pra vocês Aparência da tela inicial e deixa bem aqui ó Tela inicial e de aplicativo Que tá aparecendo o arrastar pra cima e mostrar os aplicativos Se você preferir, essa função no caso como eu prefiro aqui Daí agora se eu arrastar pra cima, pronto, já tá aparecendo aqui os aplicativos E voltando lá agora, como é que a gente faz pra tá sumindo Esse aplicativo aqui de menu aqui ó Se vocês quiserem ter mais espaço aí no seu celular Vou tá vindo bem aqui nas configurações novamente ó Vim aqui em tela inicial Aí já tá bem aqui ó Exibir ícone de aplicativo na tela inicial Se você quiser que ele apareça, você deixa ativado Se não, você deixa desativado No caso eu vou deixar desativado Que eu não gosto que ele apareça Que é assim pessoal, apertar pra cima Que vai aparecer o menu de aplicativo Então pra mim não tem por que ter ele aqui do lado Então galera, esse é o vídeo de hoje aí É a dica de hoje Se vocês que tiveram alguma dúvida, deixa aí nos comentários E assista o próximo vídeo que eu vou tá deixando aí na descrição E na tela final aí Que é como tá removendo esses botão aqui do seu celular Como você vai tá removendo ou então adicionando Se você tem um celular que veio com esses botão aí De voltar ou então ele não veio e você quer colocar Eu vou tá ensinando pra vocês no próximo vídeo aí Assiste aí Tamo junto, até a próxima e fui!